Bem-vindos a grande final do Masterchef Júnior 2022. Oito pequenos cozinheiros embarcaram nessa incrível aventura. Construíram amizades, se ajudaram... É 50 gramas de manteiga, né? É mais, é muito mais. Tá perfeito, amiga. Não, ainda tem mais três sound, isso aí. E se divertiram muito durante essa jornada. Amarelo! Foca! Bernardo, nos poucos! Tá me ouvindo? E de Tereza, Jota de João! A melhor torcida do mundo, obrigada, gente! Mas nem tudo foi brincadeira. Eles enfrentaram desafios bem complexos. Um Paris-Brest. Cus-cus nordestino. É uma tuba de coquim. Ah, então essa prova tá fácil pra vocês. A cada episódio, tivemos emocionantes despedidas. Na vida, a gente sempre ganha, perde, faz parte, viu? Vocês entregaram comida deliciosa, se divertiram, conheceram os chefes. Tchau! Apenas dois cozinheiros mirins conseguiram chegar à tão desejada final. De um lado, Larissa. Do outro lado, Lucas! Larissa. Apesar de pequenina, mostrou que tem um talento gigante. A Larissa, na vida real, ela é baixinha. Mas na cozinha, ela parece um bodybuilder. Eu já tava há nove anos aqui. E agora, depois de nove anos você aqui, eu fico surpreso com o seu trabalho. Me sinto adorável. Lucas. Todo mundo. Uma criança muito focada e com conhecimento de gente grande. Lucas é o confeiteiro da turma, né? Serve isso aqui pra você? Fico mais bonito que eu. E olha que isso não é fácil. Isso tá muito gostoso. Parabéns, boa ideia. Tá gostoso, tá bem equilibrado, tá muito saboroso o seu prato. Obrigada, chefe. Hoje, eles se enfrentam no último desafio, em busca do prêmio de 15 mil reais e do título de Masterchef Júnior 2022. Larissa, você que se cuide, você que espere, porque agora é só tiro por rápido. Tamanho não é do cunho, então vou ganhar tudo. Chamem as crianças para a sala. Está no ar a grande final. Olá, boa noite, Brasil. Estamos começando agora essa final linda, colorida e emocionante do Masterchef Júnior 2022. Peguei na final do Masterchef, não cozinhando, mas só assistindo. Gente, até me emociono com essa final. Oh, com o lencinho do Jacã. Com o lencinho do Jacã. Hoje eu vim de mini Jacã. Gravatinho do Jacã, suspensão do Jacã e pra completar o kit, paninho do Jacão. Vocês estão todos lindos. Vocês se arrumaram para viver essa final. É óbvio, né? Não precisamos. É uma final de ninguém mais, ninguém menos. Do que os Ls? Que a dupla de L, né, gente? Então vamos chamar duas pessoas muito especiais. Que chegaram à final do Masterchef Júnior 2022. Venham pra cá, Larissa e Lucas. L, 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 L. E o lado, Larissa. Do outro lado, Lucas. Eu não sei vocês, mas eu estou muito animado para essa final. L de Lucas, L de Lari. L, 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 L. De todo lado. Lindo! Perfeito! Gente, estou muito feliz de ver vocês dois aqui. Eu espero que vocês não estejam muito nervosos. Estão? Mais ou menos. Mais ou menos? Meu coração está disparado. O que você aprendeu mais aqui, Lucas? A lidar com críticas e pressão. Então é um aprendizado para a vida inteira. É. Dejei muito chegar na final. Fiz muito estar aqui. Estou muito feliz. O que você espera dessa noite, Larissa? Eu acho que vai ser muito legal. Que a gente vai se divertir. Vai fazer o nosso melhor assim. Acho que a gente vai dar o nosso melhor e se divertir. E eu tenho certeza que vocês vão guardar essa noite para sempre no coração de vocês. Vamos sim. Batalhei muito em todas as provas para chegar agora onde eu cheguei. Ganhei três provas. Nunca fui para a eliminação. Agora eu estou aqui para ganhar mais uma prova. Gente, eu estou achando que esse mezanino está um pouco vazio. E tem um monte de cadeirinha lá em cima no mezanino mais alto. É verdade. É verdade. Acho que a gente podia chamar mais alguém, né? Quem? Quem será? Quem? Com quem que vocês aprenderam a cozinhar? Com as nossas famílias. Então vamos receber a família da Larissa, a mamãe Daniela, o papai Marcelo, a irmã Ana Clara e a Pisa, Elza. Olá. Oi. Oi. Bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Mamãe Daniela, eu acho que se fosse eu, eu estava assim com o joelho tremendo. Eu só estou segurando a mão aqui, mas não está tremendo não. Você imaginou isso um dia? Eu sempre soube que a Lari era capaz, mas a gente nunca imaginou. O que é que ela cozinha em casa? Ela cozinha de tudo, tudo que a gente pedir. A Lari gosta de agradar. Então se a mana pedir um lanche, ela vai fazer. Se eu falar, me faz companhia na cozinha, ela vai para me acompanhar. Com quantos anos que ela começou a cozinhar? Acho que foi com uns seis ou sete, assim. Muito pequenininha. Mas eu acredito que a Lari é muito dádiva do programa, porque ela assiste todos os programas desde o início. Então acho que ela foi aprendendo junto com o programa e foi se interessando, se motivando. E por isso que ela está aqui. Era um sonho dela estar aqui, né? É um sonho que eu estou realizando, chegando nessa final. E a irmã, Ana, você cozinha com ela? Mais ou menos. De vez em quando eu faço alguma coisinha com ela. Você não é tanto da cozinha quanto ela? É, me humilha na cozinha. Visa, Elza, que emoção, hein? Muita. Você cozinha? Ah, mais ou menos. Não tão bem quanto a Larissa? Não. Ah, duvido. Duvido. Bom, gente, muito obrigada por terem vindo. Obrigada, nós. Prazer. Vocês podem ocupar os lugares de vocês que a gente preparou para vocês no Vezanino. E a gente quer que seja uma grande aventura, uma grande brincadeira, para eles não esquecerem e levarem só coisa boa no coração dessa final, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Boa sorte você também. Obrigada. Obrigada. Boa sorte para vocês todos, né? E agora, vamos trazer a sua família para cá, Lucas. Então, podem entrar a mamãe Patrícia, o papai Fábio, o tio Roger e a vovó Aldélia. Vem a minha avó aqui, eu vejo que ela ficou muito feliz de entrar, então eu fiquei muito feliz também. Mamãe Patrícia, já vou começar a chorar. Ela chora. Desde quando que esse menino cozinha? Desde sempre. É mesmo? Porque ele ficou muito com a avó, porque eu sempre trabalhei fora. Então, os bolinhos de chuva, essas coisas que deixaram a gente bem, né, em forma. Bem em forma. Ele gosta de confeitaria. Ele gosta. Ele ganhou esse lugar aí numa prova de confeitaria. Ah, o que ele mais gosta de comer mesmo é doces, né? E faz shake, inventa bolos. Eu adoro fazer essas coisas com chocolate. O que ele faz que você mais gosta, vovó? Eu amo esse bolo de chocolate que ele faz mesmo, né? Mas o arroz dele... É mesmo? É uma delícia o arroz. Delícia, soltinho. Delícia. Tem um momento em que ele, não sei, foi procurar refúgio na cozinha, alguma coisa que levou ele pra lá? Teve? Teve. E o que foi, mamãe? O Lucas tem um irmão. E o irmãozinho dele ficou doente. A gente ficou muito tempo internado. E nesse momento, foi o momento que ele mais entrou pra cozinha. Tanto que ele fez a inscrição sozinho, porque a gente tava em hospital e tudo mais. Eu fui ver o vídeo que ele fez, agora. Não acreditou. A cozinha é gostosa, né? Ela abraça, né? Sim, dá sim. Você esquece o mundo na cozinha, né? E ainda pode oferecer uma coisa muito gostosa pra alguém depois. Sim, essa é uma das melhores partes. É? Me emociona muito falar sobre minha irmã e minha família nessa parte da cozinha. Então, tô fazendo isso por eles. Eu levo esse boné que, na verdade, ele é do meu pai. Todas as provas, eu levava esse boné pra estar com todo mundo aqui dentro da cozinha. Pra dar sorte. E o orgulho do papai? Tá lá em cima, né? Tá lá em cima, né? A gente falou pra ele, no dia da final, vamos cortar o cabelo, passar um gelzinho no cabelo, né? E ele, não, eu vou com o boné, porque o boné tem um F e é em sua homenagem. Aí o coração explode, né? Tietil Roger, você acompanhou essa trajetória também na cozinha? Por conta da pandemia, não deu pra acompanhar muito de perto, né? Mas a gente sempre soube que ele ia chegar, onde ele chegou. É mesmo? Porque o Lucas, tudo que ele gosta, ele abraça aquilo de uma forma. Ele é intenso. Ele é intenso? É, bastante. E focado? É. Esse prêmio, com certeza, é do Lucas. Olha, gente, tô muito, muito feliz de vocês estarem aqui. A gente quer que vocês tenham uma noite, que não só o Lucas não esqueça nunca, mas que seja muito linda pra vocês também, qualquer que seja o resultado. Obrigada. Então, ó, tem lugares no mezanino, podem ocupar, por favor, que a gente vai começar. Tchau. Tchau, gente. Boa sorte, Lucão. Boa sorte. É a torcida, gritaria e a adrenalina. Então, fica quieta um segundo, hein? Boa sorte, lindona. Obrigada. Além desse troféuzão lindo aqui na frente, seria uma inspiração pra vocês ter alguém que já passou por onde vocês estão agora. Vou chamar aqui o vencedor do primeiro Masterchef Junior, Lorenzo Rabioli. E aí, chefinhos, como vocês são? Lorenzo. Eu sou o primeiro Masterchef Junior do Brasil. E aí, gente, tudo bem? Boa sorte, hein? Obrigada. Obrigada. Que baita surpresa. Eu fico muito feliz. É uma inspiração enorme. Saber que ele já passou por ali e que ele conseguiu ganhar é muito legal. Pois é. Saudade de você. Tudo bem? Tudo bom? Posso ir lá? Pode, claro. Vai falar com o chefe. Tá bonito, hein? Você mudou nada. Você também, agora. Tá bonito, hein? E aí, chefe? Como é que o Grodon? Tudo bem? Como é que o Grodon, Lorenzo? Prazer. E aí, como vocês estão? Tá bonito também. Jacana. O Grodon, ó. Olha o safado. É, não dá. Eu adorei o tênis do Grodon. Aquelas luzes piscando no tênis dele. Nossa, ficou muito legal. Você cresceu um pouquinho. Pouquinho, né? Um pouquinho. Bem pouquinho, bem pouquinho. Mas olha que é a Ana Paula do palco e de salto. Você que agora tá com um restaurante, uma pizzaria. Sim. Já fui lá. Já. Recomendo, porque é uma delícia a pizza do Lorenzo. É maravilhosa. Comigo, você chegou até aí, Lorenzo? Ah, o caminho foi um pouco semelhante de vocês, tá? Vocês só de estarem participando aqui. Talvez vocês até não tenham isso na cabeça, mas é um ponto muito importante. Eu aprendi muito com os chefes que você realmente precisa trabalhar. Então você precisa aprender, precisa pôr a mão na massa, precisa se virar. Masterchef Junior é o ponto inicial pra vocês. Então oportunidade não vai faltar. Vocês só precisam querer bastante, querer trabalhar bastante, pôr a mão na massa, suar a dor, mas que vocês conseguem. Ele é o Masterchef Junior assim como eu. Lorenzo, eu te agradeço muito por você estar aqui com a gente. Foi uma super inspiração pra eles. Valeu, Lorenzo. Obrigado, Lorenzo. Obrigada, Lorenzo. Valeu, gente. Prazer ter você aqui. Tchau. Tchau, gente. Prazer. Lorenzo. Boa sorte pra vocês, tá? Lorenzo, tem uma pergunta. Diga. Quando você tava cozinhando na final, você achou que seu pai te atrapalhou mais ou menos do que no primeiro episódio? Bela, isso é a pergunta. Me dê um abraço, por favor. E a pergunta é mais. Obrigada. Mas ó, outra boa dica, ouçam seus pais, porque na hora parece que eles são chatos e eles realmente são. Se for assim, se eles forem como meus, eles são chatos, mas eles têm muita experiência pra contar pra gente, tá? É isso aí. Boa. Muito obrigado. Obrigada. Muita sorte pra vocês e aproveitem que vocês vão lembrar desse dia pro resto da vida de vocês, tá bom? Vai mesmo. Tchau, tchau, gente. Boa sorte. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Até mais. Acompanhei a temporada dele, gosto bastante e curto as redes dele também. Bom, noite de muita alegria, de muita diversão. Noite, na verdade, de prêmios, né? Porque um de vocês dois vai sair daqui, o grande vencedor do Masterchef Junior 2022, com 15 mil reais no bolso e mais essa coisa linda. Essa coisa é perfeita. O troféu mais lindo que já passou por esse programa, o troféu Masterchef Junior 2022. É lindo, né? É lindo. Se você ganhar o troféu, você vai botar ele aonde, Larissa? Acho que no meu quarto, né? No seu quarto? E você, Lucas? No meu quarto também. No seu quarto também? Eu colocaria no lugar mais evidente da casa. Por exemplo, a pessoa entrou na minha casa, meu troféu já estava lá, enorme, para a pessoa ver. Larissa, nove anos de idade, batendo um bolão na cozinha. Você é uma menina muito dedicada, muito focada. Fenomenal, Larissinha. Obrigada. Lucas, você se mostrou também dedicado, trabalhou muito bem. Mostrou que tem o dom para ser um bom cozinheiro. Vocês dois querem o troféu, né? Então tem que se dedicar, pensar muito bem na receita. Mas o mais importante de tudo é cozinhar com felicidade, com alegria, com diversão. Então hoje é dia de cozinhar muito bem, com felicidade. Estão preparados? Sim, Chef. Ei, Lucas, esse troféu vai ser meu, hein? Acho que eu não vou perder da Larissa hoje, estou bem confiante. Bem, turma, na prova de hoje, vocês terão que fazer um prato principal e uma sobremesa. E a gente espera que vocês façam uma coisa que tenha significado para vocês. Algo que vocês estão acostumados a fazer em casa ou não, mas que tenha um significado importante para vocês. O que é importante de hoje é cozinhar. É cozinhar muito bem. Porque eu quero ver só comida boa, com muito... Tempero. 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 Quero comida com tempero. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Chef. Eu adoro. Boa sorte para vocês dois. Boa sorte. Bom, gente, eu vou dar para vocês três minutos de mercado para pegar tudo o que vocês precisam para o primeiro prato, que é o prato principal. Tem que ser três pratos, um para cada chefe. Três pratos iguaizinhos, tá? Enquanto vocês estiverem cozinhando, seus amigos estão aqui, as famílias estão aqui, pode pedir uma dica. Não precisa ficar muito nervoso. A gente quer realmente que vocês se divirtam. Mas é a final? É a final. Estou bem treinada, mas hoje é dia de final. Dia de final. Estão prontos para ir para o primeiro mercado? Sim. É com vocês em três, dois, um, mercado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não esqueci nada. Se esqueceu. Tá, sentou na graxa. Eu tenho muita coisa para decorar de ingrediente, tenho que pegar muitas coisas. O primeiro lugar que eu vou é pegar o meu filaminhão. Vai, Larissa, pega tudo. Lucas também. Eu preciso fazer quatro coisas. Então foco, Larissa, não esquece nada. Olha, a gente tem farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Ó, farinha de mandioca. Muito bem. E tem a torrada do ladinho. Você prefere a torrada, né? Gente, primeiro minuto foi. Faltam dois minutos, tá? Bora, Lucas! Pimenta preta em grão. Pimenta preta em grão. Ó, não é aqui? Nessas coisinhas pretas. Pegando tudo em dobro. Vai aqui. Vai aqui? Vai aqui, né, Lucas? Ó, Paty, a gente não vê nada. Então, menina. Era melhor lá em... Pode dar um grito aqui, bem alto. Pode dar um grito aí. Não vai esquecer. Não, ele pediu pra mim. Dá manteiga. Ele falou pra mim, não, grito. Não, não, mas... Agora faltam 30 segundos. Vai, 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 vai! Eu tô tranquila, acho que eu peguei tudo. Você acha? Peguei tudo. Repassa a receita da casa. Peguei, peguei tudo. Aê! Aê! Vai, Lucia! Vai, Lucia! Larissa. Parece que ela tava andando no bosque. Ela tava andando numa calma aqui. Gente do céu, até impressiona. Dez segundos. Vai, Larissa. Nove. Revita tudo na sua cabeça, a receita. Sete. Vai, Larissa. Seis. Usa só ela pensada, deixa ela picar. Cinco. Para, deu. Quatro. Três. Para, Larissa. Dois. Parabéns. Pegou tudo. Aê! Aê! Chego na bancada, o Lucas tá com duas cestas gigantes. Lucas, menos é mais. Cuidado. Ela já tá organizando da forma que ela vai usar na produção. Ela pegou tudo? Pegou. Eu não tô vendo a mantinha. Na hora que ela chega na bancada e põe aquela cestinha e começa a tirar as coisas, eu tô sofrendo muito, porque eu falo, será que tá tudo aí? Ai, que bonitinho. Cadê a manteiga? Olha aqui a quantidade. Ah, é? Acho que eu não exagerei, peguei tudo. Às vezes é melhor você pegar mais do que faltar. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.